Durante o Carnaval, aumentam as denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes. Por isso, as equipes do Disque 100 foram reforçadas. O telefone é um canal direto para o cidadão ajudar a combater esse tipo de crime. A ligação é de graça e a identidade de quem faz a denúncia é mantida em sigilo. A ministra da Secretaria dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, visitou uma central do Disque 100 em Brasília. As equipes foram reforçadas para atender as denúncias de violência contra crianças. É esperado um aumento das ligações durante o Carnaval. O Carnaval é o momento em que nós identificamos uma vulnerabilidade maior. Então, diante do período do Carnaval, nós nos preparamos para um atendimento mais forte ainda das crianças e adolescentes, que são, entre todos na população, o segmento, aqueles que são mais vulneráveis à violência. E nós precisamos ativar permanentemente a rede de atendimento. São recebidas, em média, 225 ligações por dia envolvendo crianças e adolescentes. Os atendentes ouvem e registram as denúncias, que depois de analisadas, são encaminhadas aos órgãos de proteção às crianças, como os conselhos tutelares. Tudo isso em um prazo de até 24 horas. E o mais importante, é mantido sigilo sobre a identidade de quem faz a denúncia. É muito difícil, quando a gente recebe aqui no nosso telefonema, no Disque 100, o número 100, um telefonema que diz que uma criança está sendo abusada, está sendo explorada, está sendo vendida ali na esquina. Mas essa pessoa que denunciou, ela está cumprindo um papel fundamental. E a gente quer dar um retorno positivo e fazer cessar a violência. Quase 85% das denúncias recebidas pelo Disque 100 são relacionadas à violação dos direitos de crianças e adolescentes. A maior parte, negligência. Em seguida, violência psicológica, agressões físicas e violência sexual. A ligação para o Disque 100 é gratuita e pode ser feita de telefone fixo ou celular. Não apenas no período do carnaval, mas no ano inteiro, já que o Disque 100 funciona. Sete dias por semana, 24 horas por dia, todo ano. Obrigado. Obrigado.